Foi preso no Rio de Janeiro um foragido do Paraná, apontado como um dos principais assaltantes de banco do país. Ele também é alvo de três mandados de prisão por homicídio e tem uma extensa lista de passagem por outros crimes. Marcelo Rosa Andriete foi preso no Rio de Janeiro pelas equipes do CORE do Rio e o COP do Paraná. Marcelo morava com a família em um condomínio de alto padrão, que fica na Praia do Leme, na zona sul da cidade. Segundo o delegado, um homem de alta periculosidade dava suporte a ataques a caixas eletrônicos em todo o país. Ele tem uma participação ativa nessas quadrilhas de ataques a bancos. Inclusive, temos informações aí que ele possuía um armamento que era alocado para as quadrilhas fazerem os assaltos, fazendo aquelas explosões de caixas eletrônicos, o novo cangaço, que é onde dominam as cidades e roubam todos os bancos. Por ter vários mandados de prisão em aberto, Marcelo Rosa, há cerca de dois anos, estava morando no Rio de Janeiro. Mas, de acordo com as investigações, ele circulava pelos estados de Santa Catarina, São Paulo e na cidade fluminense. Chegou a mudar o nome para não ser localizado pelos policiais que já acompanhavam pelos passos do criminoso há cerca de oito meses. Ele era foragido do sistema prisional e tem passagens por tráfico de drogas, ameaças a testemunhas e responde por três homicídios aqui no Paraná. Foi uma situação ali em 2020, num motel, no seminário, onde estava ocorrendo uma festa. E na saída dessa festa, um veículo foi atacado por uma caminhonete Triton, que passou e metralhou o veículo. Então foram diversas pessoas baleadas, quatro ou cinco pessoas baleadas ali. E o alvo principal, que era um rapaz ali que já tinha mandado de prisão também, entrou em óbito no local. Com a prisão de Marcelo, a polícia acredita que, temporariamente, o crime organizado perde força no país. Ainda sobre a prisão de Marcelo, o advogado de defesa do suspeito, preso, também se manifestou. Disse que vai provar a inocência do cliente. Marcelo Rosa nunca foi e nunca será o maior assaltante de banco do Brasil. Marcelo Rosa responde sim a três circunstâncias de homicídio. Esses homicídios estão sendo analisados pela justiça e ainda não foram a julgamento. Os correus desses homicídios, alguns já foram julgados e foram absolvidos. E outro destino não tomará, se não esse, de absolvição. Marcelo Rosa é inocente das acusações de homicídio e isso ficará provado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. É isso, a gente viu essa importante operação da polícia que conseguiu desvendar, encontrar, localizar esse criminoso que é do Paraná e considerado um dos mais perigosos do país quando o assunto é o assalto a bancos. Então uma importante prisão e como a gente bem viu na reportagem, essa prisão representa também um enfraquecimento da criminalidade no país. A gente viu o advogado de defesa falando que ele é inocente, vai tentar fazer isso na justiça, provar, trazer elementos aí para defender o cliente. A gente sabe que isso faz parte do trabalho também da defesa. A gente sabe que isso faz parte do trabalho também da defesa.